Música Filha de comerciantes, Fatinha Guiar tem origem humilde e sustenta um olhar voltado para o social. Servidora pública há quase 25 anos, a escolha profissional da pré-candidata a prefeito de Nova Lima demonstra sua veia humanizada, que ganhou aspectos mais amplos na política. Formada em magistério e psicologia, especializada em psicopedagogia e especialista e mestre em gestão estratégica de município, Fatinha Guiar operou em diversas áreas da educação e políticas sociais. Atuou também na implantação de programas de combate à pobreza, o Bolsa Escola em Belo Horizonte e em Brasília foi coordenadora do Bolsa Família. Em Nova Lima, Fatinha foi responsável pela elaboração do projeto e da lei, além da implantação e do funcionamento do programa Vida Nova, destinado a enfrentar a pobreza e a desigualdade no município. Dando sequência a série de reportagens com os pré-candidatos a prefeito de Nova Lima, a TV Banqueta recebe hoje a vice-prefeita da cidade, Fatinha Guiar, do Rede Sustentabilidade. Fatinha, boa noite, é um prazer recebê-la aqui. Prazer é meu, Fred, uma boa noite, é uma alegria estar com você, é uma honra estar aqui na TV Banqueta. TV Banqueta que tem feito tanta diferença para a nossa cidade, com tanta imparcialidade, trazendo informações para os nossos munícipes. E nesse momento em que nós estamos prestes a viver agora o momento da grande eleição municipal, a TV Banqueta oportunizando para todos, com transparência, com equidade, essa oportunidade de a gente poder falar, os pré-candidatos se apresentarem e colocarem o que pensam sobre a nossa cidade. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, pelo trabalho da sua equipe, e com certeza o acompanhamento da TV Banqueta nesse processo eleitoral vai fazê-lo com certeza mais rico para todos. Obrigado, Fatinha. Mas, Fatinha, por qual motivo, depois desse histórico todo, breve histórico da sua vida profissional, sua vida política, a senhora resolveu ser pré-candidata à prefeita de Nova Lima? Bem, Fred, como você colocou, eu tenho uma trajetória como servidora pública há quase 25 anos, eu acabei me formando, especializando dentro da área da gestão pública, e com certeza dentro dessa trajetória, porque ninguém é candidato de si mesmo, nós nos tornamos candidato daqueles que na verdade buscam e tem uma ideologia sobre a gestão, sobre a cidade. Então, eu recebi um convite, primeiro da Rede Sustentabilidade, para que eu pudesse estar na rede, junto da rede, para que a gente pudesse pensar Nova Lima de uma forma diferente, e o meu nome foi colocado dentro do partido e o partido sinalizou a possibilidade de que eu pudesse vir a ser pré-candidata, a prefeita de Nova Lima, exatamente por ter uma experiência, um olhar sobre a cidade, uma experiência sobre a gestão e o entendimento de que Nova Lima precisa avançar, que precisa realmente ter uma gestão e que nós precisamos mesmo estar à frente também, discutindo com a cidade, fazendo novas propostas para Nova Lima. Então, o meu nome foi indicado por isso e eu me coloco mesmo à disposição, porque eu acho que estar na política é estar realmente à disposição da política, para servir a população e não para se servir da política. Então, como esse já é um pensamento que direciona a minha vida, eu acho que exatamente esse modo meu de pensar a cidade, pensar as pessoas, é que fez com que esse olhar se desse e o convite viesse mesmo para poder atender a uma demanda da cidade, da nossa cidade, da nossa população. Ainda dentro da sua pré-candidatura, a nossa cidade tem dois grupos políticos, não quer dizer que tem dois candidatos, mas tem dois grupos políticos bem definidos e que nesses grupos tem alguns nomes. A ida da senhora para o Rede Sustentabilidade mostra esse perfil diferenciado da sua candidatura? A senhora quer passar isso para a população? Olha, Fred, a Marina Silva é a nossa grande liderança dentro da Rede Sustentabilidade. Eu já tinha conversado com a Marina há uns anos atrás e ela já tinha demonstrado a insatisfação em relação à política brasileira e que o Brasil precisava repensar todo o sistema político e que naquele momento ela ainda estava sem partido e ela estava junto com o grupo importante da sociedade brasileira pensando novas alternativas para que o Brasil pudesse avançar e saísse mesmo desse sistema corrupto, às vezes que toda a sociedade discorda. Então, quando eu recebi essa proposta de estar junto à Rede, nós viemos exatamente para colocar essa polarização em cheque da nossa sociedade em Nova Lima, porque o que nós vemos são dois grupos políticos que já estão colocados. Eu respeito todos os pré-candidatos pela trajetória deles, o que eles já fizeram por Nova Lima, mas nós acreditamos também que é possível nós, é necessário que Nova Lima avance, que Nova Lima pense a cidade, pense a política numa nova perspectiva. Então, essa polarização, ela na verdade é ruim para toda a sociedade. É importante que haja novas possibilidades. Essa polarização, ela dificulta o olhar da população sobre a gestão que é necessária. Então, nós estamos nos colocando à disposição exatamente para pensar uma nova política, uma nova forma de fazer política no Brasil, uma nova forma de fazer política em Nova Lima. Quer dizer, considerando o que a Marina tanto tem colocado, em todos aqueles que estão na rede, colocando o que é uma nova política. É um olhar com a ética, com a seriedade, com o olhar de combate à corrupção. É necessário que haja transparência, que haja democracia, porque a gestão do recurso público é muito séria. O dinheiro é do povo, através dos diversos impostos que são repassados ao poder público. Então, é muito importante que haja transparência, que haja democracia, que haja seriedade. Então, dentro desse contexto, é que é importante que a gente possa considerar essa nova possibilidade na nossa cidade. A senhora citou a Marina Silva, que é a grande liderança do rei de sustentabilidade, que na semana passada esteve em Nova Lima no lançamento da sua pré-candidatura. A Marina Silva, que foi senadora, foi ministra e nas últimas eleições foi a terceira colocada nas eleições presidenciais e uma das mais bem votadas em Nova Lima. O que representa para a senhora ter o apoio dessa liderança que realmente quer marcar a diferença, de não fazer uma política, como a senhora mesmo diz, em todos os lugares. A senhora vai essa política pelo poder. Sim. Simplesmente buscando o poder. Para a nossa cidade foi uma honra receber Marina Silva, que é exatamente esse grande ícone, que vem discutindo a política nacionalmente, essa nova mudança que nós temos que ter, o olhar diferenciado sobre a política. Marina, que sempre foi muito bem votada em nossa cidade, por pensar exatamente a política de uma forma diferente, a sustentabilidade ambiental, social e econômica. em todas as disputas em que Marina esteve, nas disputas à presidência da república, o índice dela de aceitação pela população de Nova Lima sempre foi muito significativo, muito importante, inclusive porque nós sabemos que Nova Lima é um pouco a cara da rede, e a rede é a cara de Nova Lima, porque pensa exatamente esse equilíbrio em relação ao nosso meio ambiente, em relação aos grandes desafios que nós temos na cidade. Então, a vinda da Marina, ela brinda para a gente, para toda a população de Nova Lima, para que a gente possa dar frente a essas grandes demandas que a cidade, na verdade, que o Brasil está gritando, querendo mesmo pensar a política de uma forma diferente. Nós que somos políticos, nós percebemos que há uma grande insatisfação da sociedade, da população, querendo novidade, querendo mudar, que ninguém suporta mais, uma política onde a gente vê muita corrupção, onde a gente não vê a transparência, onde não há efetiva democracia, que as pessoas, na verdade, se colocam para se servir da política. Então, nós queremos exatamente estar junto para fazer a diferença em Nova Lima. Então, a Marina, quando vem, ela vem trazendo isso para a gente, com toda uma simplicidade, com um olhar cuidadoso. Nós fizemos a inauguração do espaço da rede, que, na verdade, como ela tão bem colocou, é uma tenda, é um espaço simples, mas é um espaço onde as pessoas vão poder se encontrar, poder discutir a cidade. A rede, então, vem exatamente com esse objetivo, trazer essa possibilidade de discutir Nova Lima, de trazer novas possibilidades, pensar a cidade com correção. E Nova Lima, o que nós vemos, e nós temos que fazer esse enfrentamento, é a questão da compra de votos. Isso a gente tem que enfrentar. Nós sabemos que o Ministério Público tem feito uma grande campanha nacionalmente. Infelizmente, Nova Lima, a gente vê isso muito presente. De uma certa forma, as pessoas parecem que consideram com uma certa naturalidade que é possível comprar o voto, mas as pessoas têm que se conscientizar o quanto caro sai essa compra de voto, né? Porque, com certeza, um político que compra um voto, ele já é corrupto, porque ele está comprando o voto, né? Então, se essa corrupção já está dada no momento em que ele está negociando o voto, já está dado qual é o tipo de gestão de governo que esse político vai dar. Então, as pessoas têm que estar atentas, têm que estar observando qual é o perfil que está sendo apresentado para a nossa cidade, para que a gente possa quebrar, na verdade, essa cultura que, de uma certa forma, às vezes, a gente vê que está colocada, que é a compra de voto com naturalidade. Então, nós temos que fazer esse enfrentamento e entender que sai muito caro, né? Sai muito caro. Que nós temos que pensar no sonho, o sonho de Nova Lima, o sonho da nossa cidade. Ainda dentro de fazer uma política diferente do que é feita, e a gente vê essa pluralidade de partidos, o Rede Sustentabilidade, ele também tem um perfil de escolher os seus filiados, de escolher os seus nomes, né? Porque a gente vê, o que a gente vai ver, até na nossa cidade, tem presidente de partido que responde a vários processos, né? Por corrupção e por aí vai. Qual é o diferencial do Rede referente até seus filiados? Olha, Fred, a gente avalia que quando nós começamos a fazer todo o processo de construção da rede Nova Lima, as pessoas começaram a nos procurar, exatamente com esse pensamento. Pessoas que diziam, nós estamos cansados do que está aí, nós queremos construir algo novo, né? É aquilo que você falou, essa frase, não é o poder pelo poder, né? Porque muitas pessoas, às vezes, colocam para a gente, não, vamos nos unir a determinado partido, que tem possibilidade de vencer a eleição. Na verdade, não é simplesmente vencer por vencer. É importante que nós tenhamos muito claro nos eixos, né? Qual que é a nossa missão de trazer para a cidade, com seriedade, né? As pessoas que estão firmes dentro desse propósito de uma política diferenciada, onde não haja mesmo a corrupção, onde a gente possa trabalhar com transparência, porque o recurso público é do povo, né? Que vem através das diversas contribuições. Então, é absolutamente fundamental que essa transparência seja dada durante todo o tempo, né? Que a população possa saber quanto que está entrando nos cofres públicos, né? Em que que vai ser utilizado, em quais programas, em quais projetos. Nessa perspectiva, é absolutamente fundamental que a gente possa ouvir a sociedade, porque não adianta vir com projetos de cima para baixo, né? Os projetos que efetivamente são eficazes, são os que são construídos com a sociedade, que são construídos ouvindo o povo, ouvindo a população. O que a população efetivamente quer que seja construído? Onde que esse recurso tem que ser utilizado, né? Então, olhando exatamente, atentamente para as demandas da população, esse olhar atento, esse diálogo permanente é absolutamente fundamental. Então, a rede traz exatamente essa diretriz. Ouvir para que a gente possa construir efetivamente uma discussão, um olhar para o nosso povo, de acordo com aquilo que a população efetivamente está demandando. Porque todo o poder dentro da política, ele é importante nas tomadas de decisões, né? O que que nós vamos construir, quais são as maiores demandas da população de Nova Lima. Nova Lima é uma cidade rica, né? Apesar de a gente estar vivendo hoje um momento de uma certa crise, vamos dizer assim, pela redução em relação à arrecadação pelo minério, mas com certeza Nova Lima, ela pode infinitamente muito mais do que a gente tem visto ainda acontecer na nossa cidade em termos de gestão. Nova Lima é um grande diamante, né? Bruto ainda, que precisa ser lapidado. E nós precisamos construir isso junto com a nossa população, né? Nós somos uma cidade que estamos ao lado de uma grande metrópole, que é Belo Horizonte, quer dizer, uma cidade que tem um potencial fabuloso, maravilhoso, né? Cidade linda, maravilhosa, um povo aconchegante, um povo acolhedor. Então, com certeza, essa nossa querida Nova Lima tem muito mais, né? Para ser construído. E com certeza, quando nós temos um déficit no sentido de orçamento, é importante que a gente considere essa gestão no sentido do equilíbrio para que a gente possa fazer infinitamente mais do que está sendo feito nesse momento. Nós estamos debatendo uma ideia de gestão futura, caso a senhora vença as eleições. Mas, na atualidade, a senhora é vice-prefeita do Cassio Maiane. Qual é a atuação da senhora na administração, nisso que a senhora acabou de falar, na gestão da prefeitura? Na verdade, Fred, o papel como vice-prefeita é um papel de estar mesmo atenta à cidade, mas a gestão, eu não assumi nenhuma secretaria, então eu não sou gestora dentro do governo, né? Não estou à frente de nenhuma ação. Não existe, na verdade, um compartilhamento em relação à gestão. Que, na verdade, era uma expectativa que a gente tinha, né? Porque eu fui para a eleição, na verdade, dizendo para a sociedade desse compartilhamento, mas que, na verdade, não se efetivou. Infelizmente, eu tinha uma expectativa de poder contribuir no sentido das discussões, das propostas de trabalho, mas a tarefa mesmo é de estar ali, ouvindo a população. Nós fizemos absolutamente questão, desde o primeiro dia em que nós assumimos como vice, que a gente tivesse um gabinete aberto, onde pudéssemos ouvir a população, estar atento e buscar passar todas as demandas através, no sentido do secretariado que compõe o governo, né? Então, há uma limitação, com certeza, né? Porque o grande gestor mesmo é o prefeito, é ele que responde sobre a gestão. Então, a nossa participação é de estar mesmo acompanhando para que a gente possa, né? Encaminhar junto aos órgãos, às secretarias, aquilo que é a demanda da cidade. Fatinha, a senhora, conforme nós até divulgamos no jornal Banqueta, impresso, é a primeira candidata, a pré-candidata prefeita de Nova Lima, mulher. O que representa isso na prática, na sua opinião? A senhora vai responder isso no próximo bloco. Nós estamos no intervalo, um minuto só. Daqui a pouquinho a gente volta com o Fatinha Guiar. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído a hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Alô, alô, galera! Tá se preparando para o Enem? Ralando muito nos estudos? Aqui vai uma dica para te ajudar a fazer as provas com segurança e tranquilidade. De segunda a sexta, fique ligado, Hora do Enem. Um programa de meia hora que traz para você resolução de testes anteriores, bate-papo sobre tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo e sugestões de estudo na medida, para você mandar bem na prova. Depois, é só correr para o abraço, meu amigo, e garantir uma vaga na universidade. Segunda, é dia de Matemática. Terça, Geografia, História, Filosofia e Sociologia. Quarta, Língua Portuguesa, Literatura, Espanhol e Inglês. Quinta, Biologia, Física e Química. E sexta, Redação. E se você perdeu algum programa, muita calma nessa hora. Sábado e domingo tem Maratona, com exibição de tudo o que rolou na semana. Então, fique ligado nos horários. Hora do Enem. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a DEM. Ele também traz o Zika vírus, que ao ser contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente. Combatendo o mosquito. Precisamos juntos eliminar a água parada que pode virar criador. Cuide da sua casa. Mobilize sua família e seus vizinhos. Porque um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Todo mundo sabe que a água parada e volta de casa cria mosquito Aedes. Mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os focos. Resultado? Dengue e agora a Zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas. É responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos. Vai transmitir doenças graves para a sua família. Quando é dada a largada, somos todos energia. É bola rolar em campo. Somos todos paixão. Se o desafio parece impossível, somos superação. Quando subimos ao pódio, somos só a missão. É, se não foi dessa vez, somos todos respeito. Mas se o hino toca, somos puro orgulho. Porque somos o país dos Jogos Rio 2016. Somos atletas. Somos torcida. Somos anfitriões. Somos todos Brasil. Pratique o espírito olímpico. Estamos no segundo bloco do Banquete em Foco, que recebe hoje Fatinha Aguiar, pré-candidata a prefeito de Nova Lima. Fatinha, no último bloco nós deixamos a pergunta a respeito da participação da mulher. De verdade, na realidade, qual a importância da participação da mulher na política? Olha, Fred, eu avalio que a participação da mulher é importante porque nós vivemos num país onde a democracia é o eixo fundante da sociedade. E quando nós falamos em representatividade, da democracia representativa, nós temos que considerar qual é o percentual de homens e mulheres na sociedade. Nós temos hoje cerca de 52% da nossa população brasileira são mulheres, 52%. É muito significativo. Mas nós temos infinitamente menos de mulheres em espaços de decisões, em especial na política. Cerca de 10% apenas não estão ocupando espaços de decisão dentro do legislativo. Em Nova Lima também é esse mesmo percentual. Então eu avalio que é muito importante que as mulheres que têm um olhar sensível, cuidadoso, que são mulheres guerreiras. Em Nova Lima nós temos muitas mulheres com esse perfil. Eu acho que é muito importante que as mulheres se coloquem mesmo dentro da política. Porque a política é o espaço de tomadas de decisões. De decisões sobre programas, sobre projetos. que vão ser implementados para uma cidade, para o povo, que dizem da qualidade de vida da população. Então esse olhar feminino é muito importante. Agora é importante o equilíbrio entre homens e mulheres. Não são apenas mulheres, não são apenas homens. Mas hoje nós vivemos dentro de uma distribuição desse espaço de uma forma muito desigual. Então é muito importante que as mulheres estejam participando. Eu espero que em Nova Lima, nessa eleição, a gente possa ter um resultado com muito mais mulheres dentro da Câmara Legislativa. E hoje é a primeira vez, né, nesse período que nós temos uma mulher no Executivo, como vice-prefeita, no caso. É uma alegria, uma honra para mim poder ocupar esse espaço. Mas com certeza as mulheres precisam de estar em espaços de tomada de decisão. Então, por isso é que o meu nome, ao ser colocado como candidata, né, pré-candidata à Prefeitura, sendo, enquanto mulher, é importante na tomada de decisão. Para que a gente possa ter esse olhar feminino realmente tomando decisões sobre a cidade. Então, por isso eu acho que a mulher tem que estar presente. Fatinha, uma outra bandeira da senhora, de você, é referente a ouvir a população, ouvir as entidades, ouvir diversos setores da população. O que a senhora pensa a respeito disso? Olha, Fred, eu acho que esse eixo do olhar da cidade é absolutamente fundamental. A participação. Nós percebemos, hoje nós temos cerca de 15 conselhos na cidade. 15 conselhos que representam, né, de maneira, a cidade no sentido da saúde, da educação, da segurança pública, da questão das políticas sobre droga, sobre assistência social, enfim. São conselhos meio ambiente e são conselhos paritários, né. Que nós temos metade da sociedade civil e metade governamental. Então, a composição desses conselhos é muito importante. A discussão que se travam dentro desses espaços, em reuniões e as decisões são importantíssimas. Então, é importante que os conselhos não sejam apenas figurativos. É importante que esse olhar dos conselhos seja realmente enfatizado, no sentido de colocar em prática o que está sendo discutido. E não são apenas os conselhos. Nós temos, por exemplo, as associações, como, por exemplo, a Associação Comercial e Industrial de Nova Lima, né. Que é uma associação super importante, que diz respeito a essa organização dos empresários, dos empreendedores da nossa cidade, que fazem a vida da cidade, circular a moeda na cidade, a vida da cidade, o emprego. E, na verdade, eles têm que ser ouvidos sobre a cidade. Nós temos um grande desafio, por exemplo, da mobilidade urbana, das questões de geração de emprego. Nós temos também a questão dos sindicatos, servidores públicos. Eu acredito que o olhar também, a participação do servidor público, não é apenas no sentido de estar atuando nas suas pontas, onde eles estão, mas é estar participando das decisões, das tomadas de decisões em relação ao governo. Então, todos têm que ser ouvidos, constituindo em fóruns, em fóruns de discussões. As associações de bairro também. Nós temos quantos bairros na nossa cidade que têm tanto a dizer sobre aquilo que é qualidade de vida para aquela população, que está naquele entorno, naquele território, e, na verdade, eles não são ouvidos. Eu acho que nós temos que ter espaços onde esses representantes da sociedade, representantes das comunidades, possam dizer. Nós temos, por exemplo, a questão do esporte amador em Nova Lima, que é tão importante em termos da participação das famílias, das crianças, nos espaços desses esportes dentro da cidade, também tem que serem mais ouvidos. Então, eu acredito que ouvir é absolutamente fundamental. Mas ouvir, no sentido da construção, de fazer com que isso que foi ouvido se transforme em ação, em prática, em planejamento e monitoramento desses projetos. Que a sociedade possa ter noção de tudo que está acontecendo e participar de forma incisiva. Fatinha, a senhora é vice-prefeita e sabe, mais do que ninguém, que Nova Lima enfrenta uma de suas piores crises financeiras e administrativas. Quais são as suas ideias para tirar Nova Lima dessa situação? Lembrando que não é uma discussão de plano de governo, de proposta de governo. A ideia é só ter uma noção do que a senhora pensa, de uma forma geral, de como tirar Nova Lima dessa situação. Olha, Fred, eu acho que Nova Lima é infinitamente maior do que a crise que está colocada. Infelizmente, eu acho que nós vivemos também uma crise política nos últimos três anos e meio. Lamentavelmente, a crise política desencadeia uma crise econômica também. E acaba virando um ciclo vicioso. Mas nós temos que fazer um enfrentamento grande em relação a pensar em ampliar a matriz econômica do município. Que a gente sempre considera o minério, a gente já sabe que o minério vai ter um tempo de 20, 25 anos, onde a gente vai ter a diminuição mesmo da arrecadação da atividade minerária. Então, com certeza, Nova Lima tem que estar preparada para novas atividades. Isso é importante que a gente considere. Nova Lima tem um potencial populoso, exatamente porque está ao lado de uma grande capital, de uma grande metrópole brasileira. Então, nós temos muitas possibilidades. Nós temos que ampliar, criar mais oportunidades, fortalecer também a nossa população, os jovens em especial, na sua formação, para que possam, dentro da empregabilidade, ocuparem esses espaços. É muitíssimo importante. É importante que a gente possa atrair novos investimentos. Nós temos, por exemplo, o eixo da 040, que é importantíssimo para nós. Nós temos que estar fortalecendo, ouvindo mais aquele entorno, trazendo também essas empresas para estarem mais próximas também da nossa cidade, em relação à empregabilidade. Nós temos hoje, nós não temos hoje uma unidade na cidade. Nós temos hoje o Alphaville, a região da Água Limpa, nós temos o Jardim Canadá, nós temos os Seis Pistas, Macacos, Bicalho, a região da Sede, a região do Mingui, da Boa Vista. Quer dizer, nós temos todos esses espaços importantes, mas que não temos uma unidade. Então, nós temos que estar integrados, temos que estar unidos para fazer esse enfrentamento. Com certeza, quando nós consideramos todos esses desafios que estão colocados para a nossa cidade, primeiro que nós temos um perfil de servidor público muito importante, muito qualificado. Então, as diversas ações do nosso município, em relação a esses grandes desafios que estão colocados, é o fortalecimento também do servidor público, que precisa ser mais ouvido, como eu também falei ainda há pouco, e mais bem potencializado em relação às suas atividades. porque o servidor público, ele tem uma formação de serviço público que precisa ser colocado nas tomadas de decisões e no atendimento da população. Esse é o poder mais precioso, vamos dizer assim, que nós temos dentro da gestão pública. Porque nós temos professores que estão à frente das unidades de escola, os diretores, nós temos os médicos, os enfermeiros, os profissionais técnicos, diversos, assistentes sociais, psicólogos, todos os profissionais que nós temos são importantíssimos para espalhar na ponta e potencializados dentro do atendimento. Isso é uma das coisas mais importantes para a cidade, é exatamente o potencial do RH que nós temos, que tem que ser potencializado. É importante que a gente crie, por exemplo, a minha ideia de criar uma escola de governo, é importante ter uma escola de governo, onde esses profissionais possam estar sendo cada vez formados, trocando informações e a gente criar um espaço onde essa cultura do serviço público possa ser potencializada e cada vez mais ampliada. Nós temos uma burocracia muito grande dentro do serviço público de Nova Lima. É importante modernizar a gestão pública, é importante que tudo aquilo que a população demanda seja realizado de uma forma mais ágil. Que a gente possa implementar de uma forma efetiva a questão da internet, da web, presente na vida da população, que muitas vezes precisa de determinados documentos e que precisa de esperar durante muito tempo para que alcance determinadas demandas da sociedade. Isso atinge um cidadão comum e até um empresário que quer abrir uma indústria. Com certeza. Nós temos que facilitar a vida da população. Porque nós temos questões que são muito comuns. Nós precisamos de agilizar em relação aos documentos que as pessoas precisam no seu dia a dia, como você falou, no sentido, por exemplo, de informações básicas para que ele possa implementar um projeto. Então, tudo isso pode ser agilizado. Nós precisamos de implementar uma gestão mais dinâmica, mais moderna, mais eficaz. E isso, na verdade, não pressupõe apenas o recurso no sentido financeiro. É muito mais no sentido da gestão pública. E isso nós precisamos enfatizar no nosso município. Em relação a trazermos novas empresas para a cidade, também, com certeza, é um grande desafio que está colocado e que nós temos que trazer. E temos grandes potenciais para isso, dada a localização da cidade. Exatamente também quando eu falei da 040, que a 040 é um grande corredor, que vem do Rio de Janeiro, que vai até Brasília. Quer dizer, nós temos aqui um grande eixo. É possível nós trazermos empresas, empresas limpas, para que a gente possa potencializar. Estamos pesquisando várias empresas que já têm, na verdade, sinalizado que possam estar vindo para Nova Lima e trazer mais empregos. E temos também que ampliar a questão da cadeia produtiva. Nós sabemos que nós temos a empresa Bion, no Jardim Canadá, a questão da medicina, desses produtos que possam ser potencializados. A fundação Mário Pena, que também sinalizou a vinda da Mário Pena para a nossa cidade. É importantíssimo, um grande pólo, um grande centro na questão da medicina. Da universidade também ser trazida, da faculdade de medicina para a nossa cidade. Nós precisamos estar mais presentes em relação ao conhecimento das universidades, ao grande potencial de conhecimento que as universidades têm e casadas também com o potencial da gestão pública, que é o importante que a gente traga. E nós temos alguns eixos que são absolutamente fundamentais. Nós temos dentro da perspectiva do meio ambiente, que é importante que a gente cuide da nossa cidade, que tem uma grande beleza natural. Então, Nova Lima tem que avançar no sentido de potencializar a questão do meio ambiente, também na perspectiva do turismo. Eu sempre coloco o turismo como um eixo importante para a nossa cidade. Eu acho que em momento algum, até agora, eu nunca vi nenhuma grande ênfase ao turismo em Nova Lima. Eu concordo com a senhora e gosto muito do projeto da senhora sobre o turismo, porque em Nova Lima a gente diz que tem um potencial turístico, mas esse potencial turístico não é explorado na verdade. Não vai nenhuma crítica à Secretaria de Turismo, mas eu acho que a Secretaria de Turismo já deu os seus passos e agora precisa de avançar mais. Tem que ter um turismo que realmente traga recursos, traga dinheiro para o município. Eu queria que a senhora falasse sobre a sua ideia para o turismo da cidade. Olha, Fred, que bom poder falar sobre isso, porque realmente eu acho que, lamentavelmente, hoje nós não temos Secretaria de Turismo, se transformou em diretoria, o que eu acho lamentável, porque eu vejo realmente o turismo como um dos eixos mais importantes dentro do desenvolvimento econômico. não é o único, mas é muito importante, porque Nova Lima é uma cidade que pela sua história fabulosa de 315 anos, Nova Lima tem muito mais ainda para ser explorada no sentido do turismo, das pessoas para visitarem, conhecerem o nosso patrimônio histórico. Então nós temos que viabilizar, divulgar Nova Lima e estruturar a perspectiva do turismo para que as pessoas possam vir, conhecer o nosso patrimônio cultural, o nosso patrimônio histórico e que a gente possa avançar. Por exemplo, nós temos, eu sempre falo disso, nós temos a mina de Morro Velho, que é a mina mais profunda do Brasil e que está fechada. E, na verdade, ela tem ali naquele entorno todo, ela tem mais de 17 galpões que podem ser restaurados. Eu sempre falo disso, restaurados no sentido de uma ocupação, com equilíbrio, trazendo o mercado municipal. Nós precisamos de um mercado. A gente vê hoje, por exemplo, a sexta-na-feira, que nós precisamos de revitalizar a sexta-na-feira. Está acabando. Está acabando. A sexta-na-feira nem pode, na minha opinião, não pode ser ali naquele espaço. Ela teria que ser transferida para um espaço ali da Praça do Mineiro, mas entrando para dentro daquela área ali em negociação com a Anglo Gold. Porque aquele espaço é um espaço amplo, onde a gente pudesse estar instalando o mercado municipal, onde a população de Nova Lima que produz, que produz artesanato, que produz em termos de gastronomia, possa efetivamente estar atuando ali diariamente, trazendo para a nossa cidade um espaço de convivência, onde tenha mesas, onde as pessoas possam sentar, onde possam comer o delicioso pastel de Nova Lima. Eu sempre falo da questão do pastel, porque todas as festas que a gente vai em Nova Lima, em especial as festas religiosas, a gente sempre tem a produção do pastel, que é feita ali na hora, todo mundo vendo acontecer, as pessoas envolvidas, integradas na comunidade. Quer dizer, olha que maravilha se a gente pudesse e se Deus quiser poderemos ter um espaço como esse, onde esses produtos possam ser vendidos diariamente, não apenas na sexta na feira, onde a gente possa ter uma grande concha de eventos, onde tem iluminação, onde tem a sonorização, preparada para receber atividades diariamente. A gente pode estar recebendo orquestra sinfônica, teatro, espetáculos, diversos diariamente, sem custo, porque também há um custo muito grande de montagem e desmontagem de estruturas. E qual que é o grande impacto que tem em relação ao trânsito a sexta na feira, toda sexta-feira, naquele espaço. É possível pensar outras alternativas. Na minha opinião, ali na região da Praça do Mineiro, seria fabuloso que pudesse ser naquele espaço. que é central. Um centro de convenções lá dentro, né? Aqueles galpões ali, Fred, restaurados, eles podem ser um centro de convenções, receber diversos eventos internacionais, nacionais, estaduais, do próprio município, trazer pessoas. Vai gerar muito emprego. Vai gerar muito emprego. Nós podemos ter nos galpões um centro de gastronomia, nós podemos ter uma escola de gastronomia naquele espaço, nós podemos ter um centro de treinamento olímpico para crianças e jovens, nós podemos ter um centro de artesanato, o museu também, podemos ter um polo joalheiro, podemos ter um polo de cervejaria artesanal, quer dizer, são muitas atividades que podem ser instaladas naqueles diversos galpões. E associado ali, naquele espaço, com um grande paisagismo. Eu quero dar o exemplo, por exemplo, de Brumadinho, que, a minha houver, nos últimos anos, teve um grande desenvolvimento em função do Inhotim, né? Que é um museu maravilhoso, contemporâneo, com paisagismo maravilhoso. E nós temos aqui, para a nossa cidade, um espaço fabuloso, que conta a história, né? De 316 anos do nosso povo, que isso é maravilhoso. Um povo que trabalhou na mina. A gente não tem, praticamente, uma família em Nova Lima que não tenha um membro da sua família que trabalhou na mina. Meu avô trabalhou na mina de Morvelho. Eu lembro das histórias que ele me contava, que são fabulosas. Então, assim, eu acho que a gente pode potencializar aquele espaço, tirando desse grande passivo, um grande ativo para gerar em Nova Lima, um grande espaço, né? Fortalecendo o comércio local, né? Nós precisamos que pessoas que venham a Nova Lima visitar ali a mina, por exemplo, visitar a mina, abrir a mina para visitação, participar desses diversos espaços. Então, olha como que a gente vai conseguir dinamizar o comércio local. Essa é uma grande possibilidade para a sede de Nova Lima, né? Nós temos várias outras áreas que nós temos que potencializar em relação ao turismo também. a região de Bicalho, a região da Boa Vista, que é fabulosa com seus bons serás, que a gente tem visto agora acontecendo no Festival do Bonserá, né? Queria aproveitar para parabenizar a iniciativa do Festival Bonserá, que fala exatamente da história da nossa cidade. Então, se imagina se a gente tiver um teleférico ligando a Praça do Mineiro até a Boa Vista, né? Se a gente puder fazer um eixo de integração em relação à sede com Honório Bicalho, com Macacos. As pessoas nem sabem que Macacos pertence à Nova Lima. Nós temos que estar mais juntos, mais presentes. Macacos é uma área maravilhosa em termos de turismo. Olha o circuito turístico que nós conseguimos fazer e como que nós podemos gerar emprego para a nossa cidade. Pensando num grande futuro. Olha a região dos Seis Pistas, que hoje tem um grande potencial comercial. Quantos escritórios estão montados ali? Olha a participação dos Seis Pistas, se não me engano, é um do metro quadrado mais valorizado do estado de Minas Gerais ou do Brasil. Olha o grande potencial. os profissionais que nós temos ali, as empresas que estão ali, a região do Jardim Canadá. Quer dizer, olha a preciosidade que é a nossa cidade. Então nós temos que avançar mais, nós temos que potencializar mais, temos que estar atentos e ouvir todas essas pessoas que estão envolvidas dentro desse processo para que Nova Lima possa sair, sair do que ela vive hoje para uma grande modernidade que é, na verdade, a cara de Nova Lima que ela merece, o que o povo merece. Sobre a questão da Anglo Gold, isso já é discutido, tem mais de 16 anos e tomara que saia do papel. Fatinha, nós vamos pedir um intervalo que nós vamos para o nosso terceiro e último bloco. Um minuto só. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído a hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Ministério da Saúde é o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Alô, alô, galera! Tá se preparando para o Enem? Ralando muito nos estudos? Aqui vai uma dica para te ajudar a fazer as provas com segurança e tranquilidade. De segunda a sexta, fique ligado, Hora do Enem. Um programa de meia hora que traz para você resolução de testes anteriores, bate-papo sobre tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo e sugestões de estudo na medida para você mandar bem na prova. Depois, é só correr para o abraço, meu amigo, e garantir uma vaga na universidade. Segunda, é dia de matemática. Terça, geografia, história, filosofia e sociologia. Quarta, língua portuguesa, literatura, espanhol e inglês. Quinta, biologia, física e química. E sexta, redação. E se você perdeu algum programa, muita calma nessa hora. Sábado e domingo tem maratona, com exibição de tudo que rolou na semana. Então, fique ligado nos horários. Hora do Enem. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a DEM. Ele também traz o Zika vírus, que ao ser contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente, combatendo o mosquito. Precisamos juntos eliminar a água parada que pode virar criador. Cuide da sua casa, mobilize sua família e seus vizinhos, porque o mosquito não é mais forte que um país inteiro. Todo mundo sabe que a água parada e volta de casa cria mosquito Aedes, mas as pessoas não se dão ao trabalho de acabar com os fogos. Resultado? Dengue e agora a Zika e a tragédia das crianças com microcefalia. É uma emergência. Cobre das autoridades a limpeza das áreas públicas. É responsabilidade delas. E faça a sua parte. O mosquito não vai picar só os seus vizinhos. Vai transmitir doenças graves para a sua família. Quando é dada a largada, somos todos energia. É bola rolar em campo. Somos todos paixão. Se o desafio parece impossível, somos superação. Quando subimos ao pódio, somos só a missão. É, se não foi dessa vez, somos todos respeito. Mas se o hino toca, somos puro orgulho. Porque somos o país dos Jogos Rio 2016. Somos atletas. Somos atletas. Somos torcida. Somos anfitriões. Somos todos Brasil. Pratique o espírito olímpico. Chegamos ao nosso terceiro e último bloco do Banqueta em Foco, que hoje recebe Fatinha Guiar. Fatinha, nós já dissemos aqui a respeito da questão ambiental, do que a senhora pensa, a questão econômica. E dentro do eixo do rei de sustentabilidade, falta falar do social. E deixamos esse último bloco para falar do social, que a senhora conhece tão bem, que foi a responsável pela implantação do Bolsa Escola em Belo Horizonte, uma das coordenadoras do Bolsa Família no Brasil, em Nova Lima, Vida Nova. O que a senhora pensa para o social de nossa cidade? Olha, Fred, eu acho que essa é a principal bandeira, na verdade, né? Porque Nova Lima, lamentavelmente, é uma cidade extremamente desigual, né? Porque as pessoas, de modo geral, colocam Nova Lima, ah, Nova Lima é uma cidade rica, mas nós temos uma desigualdade gritante, absurda, né? E nós temos que desenvolver, sim, projetos importantes para que essa população de baixa renda, né? Que estão extremamente vulneráveis, possam ser incluídas em Nova Lima, serem incluídas na sociedade. Eu acho que nós iniciamos um trabalho, que é o trabalho da identificação dessas famílias. toda a minha trajetória no sentido do social foi sempre nessa busca, né? Na verdade, identificar quem são as famílias, onde que elas estão, quais são as maiores demandas. Mas nós sabemos, por exemplo, ninguém é pobre porque quer ser pobre, né? As pessoas são próprias por uma contingência de vida, por dificuldades em relação às oportunidades, e nós vemos que a maioria são mulheres, né? A pobreza é muito feminina, né? Então, é muito importante que a gente considere isso. Por que que são mulheres? Porque são mulheres que muitas vezes, né? Tem uma situação de vida de engravidar cedo, de parar de estudar, de ter que começar às vezes a trabalhar, mas deixa o filho com a avó. Então, assim, as mulheres estão muito envolvidas dentro do processo do cuidado das crianças, do cuidado da família. Então, a gente vê as mulheres tendo uma baixa em relação à questão da escolaridade e os grandes desafios da mulher para cuidar dos seus filhos, né? Então, com certeza, a gente só vai conseguir diminuir a pobreza do nosso município, essa grande desigualdade, se nós conseguirmos trazer, e essa é a nossa bandeira, de nós trazermos oportunidade para a nossa população. Então, fortalecer essas mulheres, né? Oportunizar que todas as mães com crianças pequenas possam ter esse espaço dentro da educação infantil a partir de quatro meses de idade, que é esse espaço importante da socialização, do cuidado, da nutrição da criança, né? Que ela possa ser cuidada ali para que ela contribua com essa ação para a gente quebrar esse ciclo intergeracional da pobreza, né? Porque essa mãe, que hoje tem a dificuldade, esse filho provavelmente também terá dificuldade. Então, nós temos que entrar com ações para quebrar esse ciclo intergeracional. Então, é importante trazer oportunidades. A creche, com certeza, a educação infantil é fundamental. É importante que a gente possa trazer a questão da habitação na cidade, né? Nós sabemos que hoje uma família, se você tem duas famílias ganhando salário mínimo, se uma paga aluguel e a outra tem casa própria, é muito diferente, porque nós sabemos que o aluguel em Nova Lima é muito caro. As famílias não conseguem comprar terrenos na cidade, porque é caro, é difícil, né? Então, com certeza, esse é um grande desafio, como que uma pessoa que já tem uma dificuldade, que ganha um salário mínimo, vai ter que ter recurso para pagar o aluguel. Então, essa é uma ação importante da nossa cidade, focalizar na questão da habitação. E não é apenas a construção de novas moradias. Nós temos a questão da regularização fundiária de pessoas que têm o seu imóvel, mas que não têm ainda regularizado a sua situação, da sua posse efetiva. Isso é muito importante, porque ela tem que regularizar para os seus filhos, para os seus netos. Então, é muito importante que a cidade trabalhe nessa perspectiva. É importante que a gente tenha projetos, por exemplo, de melhorias habitacionais. Porque, às vezes, a pessoa tem uma casa, ela é proprietária daquela casa, mas a casa, o telhado está caindo, ela não consegue rebocar, o chão é chão batido, não consegue colocar um vidro na janela. Quer dizer, são tantas coisas, tantas vulnerabilidades, porque a gente entra numa casa que a gente tem muito mofo, com crianças pequenas. Então, essas melhorias habitacionais também têm que ser consideradas para a questão da habitação no sentido ampliado. E também, com certeza, a construção de novas moradias. Então, esse é um grande desafio que melhora, com certeza, e diminui a desigualdade social do nosso município. A questão da qualificação profissional, nós precisamos de trabalhar os jovens, em especial os jovens que precisam estar preparados para o mercado de trabalho. Nós temos que abrir, ampliar, oportunizar para que eles estejam preparados para a entrada para o mercado de trabalho. Então, isso ainda é o menor aprendiz, que muitas vezes, com 14 anos, não tem uma atividade e que os pais ficam perdidos sem saber como fazer esse desenvolvimento. Então, com certeza, a questão da diminuição da desigualdade passa por diversos eixos. Alguns dos que eu falei vão atingir diretamente a melhoria de vida da nossa população. E essa é a responsabilidade de todos nós. Melhorar a vida de todos. Que todos possam ter acesso aos bens e que a qualidade de vida seja assegurada para todos. A questão do transporte, por exemplo, também. Esse é um grande desafio que nós temos em Nova Imbro. Nós estamos vendo aí os grandes desafios em relação à questão do cobrador, que hoje os ônibus não têm. Isso é muito difícil para quem está andando de ônibus o tempo todo, para quem precisa do transporte público. O transporte público tem que ser aprimorado. Os espaços, por exemplo, inclusive os abrigos onde as pessoas ficam têm que ser mais protegidos. Eu vejo que os abrigos são pequenininhos. Se tem uma chuva, ninguém nem consegue ficar lá de baixo. Então, nós temos que aprimorar os horários de ônibus, assegurar que as pessoas que precisam do transporte público possam ter esse transporte também com qualidade. Então, nós temos que pensar na nossa população, nesse todo. Isso tudo é diminuição de desigualdade, Fred. E esse é um grande desafio para todos nós, mas é a nossa grande bandeira, que a gente possa trabalhar sistematicamente em relação a isso. Ainda dentro do social, Vida Nova, a senhora que implantou, projetou a lei. O que pode ser feito para melhorar? Ele precisa ter uma nova patinação? Qual a sua proposta para um novo Vida Nova? Não sei se eu posso dizer assim. Eu acredito que é isso mesmo, Fred. Você falou bem. Eu acho que nós temos que repaginar. Nós precisamos de assegurar que as equipes, por exemplo, que acompanham as famílias tenham hoje estrutura, porque a gente tem dificuldade em relação a isso. Tem que ter sim transporte para os servidores públicos que são assentos sociais, psicólogos, que fazem acompanhamento às famílias. Isso a gente tem que ter dificuldade. É fundamental que isso seja dado. A transferência de renda ainda é importante, porque quando você transfere uma renda mínima para a família, é para ela conseguir o mínimo. O repasse é pequeno para as famílias, mas é o mínimo para que ela possa assegurar a alimentação das suas crianças, para que ela possa assegurar a questão do vestuário, para que ela possa pensar em outras estratégias. Então, a transferência é necessária. O monitoramento e o acompanhamento é fundamental. É importante que a gente possa aprimorar esse acompanhamento, que em função de algumas dificuldades hoje do governo, não estão sendo feitas de maneira efetiva, lamentavelmente, mas eu quero enfatizar que esse trabalho, caso eu seja eleita, com certeza nós vamos fortalecer essa ação de acompanhamento da sistematização disso, dentro dessas linhas que a gente colocou, que o aprimoramento é dentro dessas outras dimensões da pobreza, que é a transferência, mas o acompanhamento em relação à informação e a formação de todo o núcleo familiar, para que eles possam sair desse grande ciclo intergeracional da pobreza. Há um grande enfrentamento também em relação à questão das políticas sobre drogas, que é necessário que a gente possa avançar. Nós sabemos que essas famílias vivem situações graves em relação à questão do alcoolismo, por exemplo, que é uma droga lícita, mas é uma droga que traz grandes desafios para o núcleo familiar, e que as crianças que veem esses pais às vezes envolvidos na questão das drogas, isso na verdade vai impactar diretamente na sua formação e no futuro dessas crianças. Nós temos que enfrentar efetivamente a questão do alcoolismo e das drogas no município, e com certeza esse é um dos maiores desafios que nós temos e é bandeira nossa para o enfrentamento efetivo. Dentro ainda do déficit, habitacional, a senhora tem uma ideia um pouco diferente da criação desses conjuntos grandes de casa popular. Qual que é a sua ideia? Eu penso, e eu acho que a arquitetura moderna, o urbanismo moderno diz disso exatamente, que você não pode ficar criando núcleos de habitacionais onde você concentra todos aqueles ali num espaço, tirando eles de onde eles estavam e colocando num único espaço. É importante que a gente possa construir moradias diluídas em diversos espaços da cidade, porque quando você faz isso diluindo pequenos grupos de novas moradias, você vai poder potencializar a utilização do posto de saúde que já existe no bairro, na escola que já existe no bairro, na integração daquela população que já vive ali e que pode apoiar e formar esse grande núcleo, essa grande rede de apoio que é necessário para as comunidades e não simplesmente colocar todo mundo num único lugar. Então eu acho que isso é muito importante que a gente considere a cidade como um todo construindo núcleos de moradias diluídos na nossa cidade e isso é com certeza uma estratégia de modernidade e que facilita em termos da gestão. Patinha, nós estamos chegando no final do nosso programa e relembrando um pouco da sua trajetória política na cidade há quatro anos, um pouco mais de quatro anos, a senhora, pelo Partido dos Trabalhadores no Coro Afiliado, a senhora participou das prévias, um processo muito democrático do Partido dos Trabalhadores, mas a gente sabe que foi bastante disputado, que deixou até grandes sequelas, vamos dizer assim. Aí a senhora entrou na chapa do Cassinho, a senhora mesmo disse como vice-prefeita, sabendo que o vice-prefeito é um mais de acompanhamento, mas a senhora com a grande vontade de colocar em práticas os seus sonhos, o que a senhora pensava de bom para Nova Lima. E vê a situação política não só do Brasil, mas de Nova Lima, muito aguerrida, muitas vezes muito baixa, formadas por pessoas, até mesmo posso dizer, do mal, e a senhora ainda insiste, quer participar e quer ter oportunidade de ser prefeita dessa cidade. O que te move a enfrentar tudo isso? O que move é exatamente esse grande ideal da gente trazer para Nova Lima o que Nova Lima efetivamente precisa, da gente ver, como eu acabei de dizer, dessa grande desigualdade instalada na nossa cidade, o grande potencial que é Nova Lima, o povo, que é um povo tão querido, um povo tão acolhedor da nossa cidade, a gente vê ainda tantas demandas, tantas fragilidades. Então, eu percebo que nós temos muitos desafios, mas nós temos muitas alternativas para que a gente possa enfrentar. O que me traz, na verdade, essa grande energia é exatamente acreditar, principalmente no povo de Nova Lima, na sociedade de Nova Lima, acreditar que nós temos um povo muito bacana, inteligente, que tem muito a oferecer e que esse povo quer muito mais. E que a cidade é maravilhosa, geograficamente é fantástica, é fabulosa, pelas nossas matas, pelas nossas montanhas, pela nossa proximidade com a capital, como eu já falei. E essa cidade que, na verdade, como eu disse, é esse grande diamante. nós temos muito mais a fazer. Então, a minha energia está pautada nisso, em acreditar que a nossa população precisa efetivamente de muito mais e acreditar que nós precisamos de governar com diálogo, que nós estamos a serviço da população. Eu estou me colocando realmente a serviço da população, que a gente possa mesmo estar trabalhando junto, ouvindo, construindo juntos, com todos, com seriedade, com ética, com transparência, combatendo a corrupção. Porque nós precisamos daquilo que a sociedade quer, que chega dessa política retrógrada, antiga, na verdade. Nós queremos algo novo, à altura da nossa população. Então, é isso que me instiga, como servidora pública há tantos anos. Eu acredito que, no decorrer, eu acabei me formando dentro dessa área como gestora. e, com certeza, eu acredito que eu posso contribuir, mas, com certeza, não é sozinha, é com toda a população. Então, eu espero que a cidade esteja atenta mesmo a neste momento das eleições, que esteja atenta a todas as propostas que estão colocadas, a todos os candidatos que se apresentem, e que toque mesmo, pense mesmo qual que é, não uma questão individual, uma escolha individual. Ah, porque esse aqui é melhor para mim, porque ele vai me favorecer. Mas não é isso, é qual que é aquele que vai trazer aquela, que vai trazer para a nossa cidade uma gestão efetiva, uma gestão que possa ouvir toda a população e trazer a melhoria da qualidade de vida para a nossa população, para toda a população. Então, esse é o grande sonho mesmo, que é possível que a gente possa ser uma alternativa nova para a nossa cidade, e que a gente possa avançar. E ter a Nova Lima que nós acreditamos, que nós queríamos e que Nova Lima merece, efetivamente, uma cidade moderna, bacana e justa para todos, para todas. Obrigado, Fatinha, foi um prazer tê-la aqui. O Banquete em Foco fica por aqui. Na semana que vem, na próxima quarta-feira, um novo pré-candidato. Obrigado pela audiência, fiquem com Deus e até a próxima. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri